Thiago Nunes é o novo técnico do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar quanto ele e seus quatro auxiliares vão ganhar por mês no Corinthians, vou te falar sobre a economia que o Timão fará na comparação com a comissão técnica anterior de Fábio Carilli, vou te dizer quem pode ser o novo técnico do Atlético Paranaense e quando o Corinthians espera ter Thiago Nunes no banco de reservas treinando o seu time. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar todas essas informações que eu prometi agora há pouco quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá você mostra que time torce e passa a receber notificações sobre tudo o que está rolando no seu time do coração. Dá para ver também jogos, gols, vídeos e tem uma aba super interessante de mercado em que você se informa sobre negociações no Brasil e no exterior. Vou deixar na descrição desse vídeo um link do OneFootball para que você baixe ele completamente de graça e serve para qualquer celular. Bom, bora falar sobre Thiago Nunes no Corinthians e é legal começar destacando que o Timão não precisou de mais de 48 horas para encontrar um substituto para o Carilli. O Carilli foi demitido na noite de domingo e na tarde desta terça-feira já havia confirmação, tanto do lado do Atlético quanto do lado corintiano de que Thiago Nunes é o novo comandante alvinegro. O importante é contar para você que desde segunda-feira o Corinthians já tinha a convicção de que Thiago Nunes seria seu novo treinador. O anúncio só não foi feito. Na segunda, porque o Thiago queria comunicar primeiro para o Atlético Paranense que não renovaria seu contrato e a partir daí deixaria as coisas encaminhadas para se acertar com o Timão apenas para janeiro de 2020. Não seria bem janeiro, porque o contrato dele com o Atlético terminaria em 8 de dezembro. Então, a partir de 9 de dezembro, dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro, ele assumiria o cargo de treinador do Corinthians e começaria a planejar a temporada de 2020. Acontece que quando Thiago Nunes foi fazer esse comunicado ao Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, mas quem manda de fato no clube, o Petralha não gostou de ser informado do acerto entre o Thiago Nunes e o Corinthians e acabou por dispensá-lo de forma antecipada. O Atlético Paranense até fez vazar pelos jornalistas de Curitiba que houve um acordo e as duas partes optaram por encerrar o contrato. A outra informação divulgada é que o Thiago Nunes usaria esses últimos meses do ano para descansar e só assumiria o Corinthians na próxima temporada. Daqui a pouco vou te contar a respeito de como o Corinthians recebe essa informação. Primeiro, quero te dar detalhes do acordo com o Timão. O Thiago Nunes vai custar ao Corinthians R$ 850 mil por mês, mas nesse valor também estão inclusos os salários de quatro auxiliares, de quatro membros da comissão técnica de Thiago Nunes. São eles os auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães, o preparador físico Túlio Flores e o analista de desempenho Pedro Sotero. Importante, toda essa galera vai custar R$ 850 mil por mês ao Corinthians. O Timão paga para o Thiago Nunes que se acerta com cada um desses funcionários. A tendência é que o Thiago Nunes embolse de salário algo na casa dos R$ 600 mil, muito mais do que os R$ 240 mil que ele tinha direito nos tempos de Atlético Paranaense. O Corinthians prometeu contrato ao Thiago Nunes até dezembro do ano que vem. Por quê? Porque é quando se encerra o mandato do André Sanches. O presidente do Timão não quis estender o vínculo dele para além do seu mandato, sob o risco de o Thiago Nunes ficar numa situação delicada se um outro presidente, se um outro grupo de oposição, por exemplo, assumia a presidência do Corinthians em janeiro de 2021. E se você considerou alto esse valor de R$ 850 mil para o Thiago Nunes e para mais quatro auxiliares, é bom que você saiba que a antiga comissão técnica liderada por Fábio Carilli e outros profissionais demitidos nessa segunda-feira era R$ 600 mil mais cara. O Fábio Carilli sozinho recebia quase o equivalente a esses R$ 850 mil. Também foram dispensados, além do Carilli, seu auxiliar técnico, Cuquinha, o Fabinho, ex-volante do próprio Corinthians e pessoa que atuava muito próxima do Carilli nos últimos meses, como auxiliar técnico, o preparador físico, Valmir Cruz e o analista de desempenho, Denis Lupe. Esses quatro funcionários é que serão substituídos pelos quatro que eu falei agora há pouco, vindos do Atlético Paranaense. Ainda não há uma reposição para Emerson Sheik, que era coordenador de futebol do Corinthians e pediu demissão. A verdade é que ele foi demitido, mas o Corinthians entendeu que seria queimar o filme de alguém que foi ídolo do clube anunciar sua demissão. E você que anda cornetando a decisão do Thiago Nunes de trocar o Atlético Paranaense, onde ele tinha segurança e estabilidade por um Corinthians em polvorosa, é bom que você saiba alguns dos bastidores do trabalho do Thiago Nunes no Atlético. Ele tinha pouco moral com o Petralha, apesar de ter sido campeão da Sul-Americana no ano passado e da Copa do Brasil desse ano, a ponto de, até recentemente, o Petralha chamar o Thiago Nunes de interino. Toda vez que ele queria se referir ao treinador do Atlético, ele falava, ah, e o interino? Ah, novidades do interino? Como é que andam as coisas do interino? Entre os treinadores de times da Série A, ele é um dos que menos recebia. Até que o Atlético Mineiro tentou contratar o Thiago Nunes, depois de demitir o Lever Kup, e aí o furacão se viu obrigado a dobrar o salário do Thiago, de R$120,00 para R$240,00 para não perdê-lo. O que eu posso te contar de bastidor é que o furacão procura há algum tempo algum treinador que possa assumir o Sub-23 de ouro na possibilidade de ser efetivado no time principal no futuro. Recentemente, alguns nomes foram cogitados, como por exemplo o de Barroca, que já dirigiu o Botafogo e faz boa campanha com o Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro. Outro nome especulado, digo mais, outro nome que chegou a ser entrevistado pelo Paulo André recentemente foi o do Felipe Conceição. Felipe Tigrão, aquele mesmo que passou bem pouco tempo no Botafogo. Felipe Conceição faz bom trabalho pelo América Mineiro. É um dos times que brigam pelo acesso. E na última sexta-feira, depois de um jogo com a Ponte Preta, o Paulo André chegou a se reunir com o Felipe Conceição para entender um pouquinho da lógica do trabalho dele. importante, Felipe Conceição está entre os cotados para dirigir o Atlético Sub-23 de ouro na possibilidade de, no futuro, comandar o time principal. A partir de agora, com a confirmação de que o Atlético não terá mais o Thiago Nunes é que vai se pensar na possibilidade de quem o substituirá à frente do furacão. Para fechar, fiquei te devendo a informação sobre quando o Thiago Nunes começa no Corinthians. Já disse lá no começo do vídeo que jornalistas que cobrem o Atlético Paranense garantiram que a ideia dele é descansar nesse fim de ano e só assumir o timão em janeiro do ano que vem. O Corinthians, desde que procurou o Thiago Nunes, deixou bem claro que queria pra já. Até porque o Corinthians, nos oito jogos que ainda faz do Campeonato Brasileiro, tem muito a jogar, tem muito em disputa. O Corinthians precisa se classificar pra pré-libertadores pra ter um ano de 2020 diferente. Se ficar fora da competição internacional, certamente vai ter menos capacidade de investimento, vai ter mais dificuldade com o patrocinador e até pra contratar jogador. Então, a briga do Corinthians, desde o começo, foi pra convencer o Thiago Nunes a assumir já. E aí, pouco antes de gravar esse vídeo, uma fonte minha importante dentro do Parque São Jorge assegurou que a expectativa do timão é de que o Thiago Nunes assista ao jogo com o Fortaleza nessa quarta-feira, na Arena Itaquera, e passe a dar os treinos e a comandar o clube de forma oficial na quinta-feira, com a curiosidade de que ele pode ter como primeiro adversário o Palmeiras, rival do Corinthians, no fim de semana. Bom, pessoal, eram essas as informações em primeira mão que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho pra que você seja notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e usa o espaço pra comentários pra perguntar, sugerir, criticar, elogiar, seja lá o que for. Beleza? Tô esperando os comentários de vocês. Até a próxima!